Prisco e Prat, intervenção da Força Nacional no Rio de Janeiro. O que isso afeta também aqui em Santa Catarina? Não teríamos um VT sobre a intervenção? Eu vi a Graça falando no VT, mas enfim, vamos ao assunto então. O que é que interfere? Interfere o seguinte, quando a situação de intervenção federal, Câmara e Senado, Congresso como um todo, não pode votar, isso é constitucional, não pode votar nenhuma mudança na Constituição. Já está vigorando a intervenção federal no Rio de Janeiro. E vai ser votada hoje à noite, 19 horas, pela Câmara dos Deputados, que é presidida por um carioca, Rodrigo Maia, que tem todo o interesse. Aliás, uma coincidência interessante, tropas da Força Nacional e também da Polícia Federal estão sendo deslocadas para o Ceará, não é intervenção federal, são tropas especiais. Quem é o presidente do Senado? Eunício de Oliveira, qual é o estado dele? Ceará. Eunício de Oliveira, presidente do Senado, Ceará. Rodrigo Maia, presidente da Câmara do Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Abstraindo essa coincidência, esse dado interessante, reforma previdenciária não poderá ser votada enquanto tiver intervenção federal. Isso está muito claro. Daí Michel Temer, que é um constitucionalista, advogado renomado, atual presidente da República, ah, revogamos momentaneamente para em dois dias votar, ou suspendemos temporariamente a intervenção federal. Daí nós estamos transformando isso. Uma brincadeira, não é, Prato? Com certeza, e não acredito. Daí é uma palhaçada, é isso, né? Não, não acredito, não acredito. Na verdade, eu até acredito no seguinte, que Michel Temer está percebendo que não tem votos suficientes para votar e aprovar a reforma da Previdência, vem com a intervenção federal. E assim fica suspensa a reforma da Previdência para 2019, no novo, quando o novo presidente terá que enfrentar essa situação. Até porque a intervenção federal vai acontecer, expira, apenas no dia 31 de dezembro. Portanto, não teríamos votação de reforma previdenciária, Prato. Bom, eu fico com a questão segurança pública no Rio de Janeiro. Só isso pode justificar a intervenção militar. Em função do desencontro absoluto da segurança no Rio de Janeiro, as forças militares, nenhum resultado prático vai acontecer. Ah, nenhum resultado prático. Os soldados do Exército não têm competência para dar combate devido ao crime no Rio de Janeiro. Não têm. As polícias militares estão mais qualificadas. Todavia, são insuficientes. Por quê? Porque falta a decisiva participação do Judiciário. O camarada tem que aprender que se for retirado de circulação, por ser um delinquente, um agitador, um perigoso para a sociedade, que ele vai ficar isolado por muito tempo, sem nenhum tipo de comunicação com o exterior, etc, etc. Eu, de uma feita, fui cobrir um jogo da Libertadores da América em Assunción, no Paraguai. E aí, de repente, companheiros queriam conhecer um cassino. Vamos ao cassino. Fomos ao cassino, saímos do cassino às duas horas da manhã. Alguns jornalistas e dois amigos paraguaios. Imos por uma calçada, duas da manhã, quando duas jovens mulheres passaram pela outra calçada. Um dos nossos companheiros disse o seguinte, pô, aquelas duas loucas lá, dando sorte para o azar, essa hora da madrugada, o que elas estão pedindo? Aí disse um paraguaio, elas vão chegar tranquilas em casa. Ai de quem mexa com elas. Vocês sabem quem é que mandava no Paraguai? General Stroicer. Ah, azar, puxa-te. O vagabundo sabia que se mijasse fora do pinico, pagava. É disto que estamos precisando no Brasil. Então não adianta meia dúzia de soldados com a farda do glorioso Exército Nacional fazendo uma figuração. Não vão resolver o problema do Rio de Janeiro. Ou o judiciário. Ou nós temos e criamos uma revolução judicial no Brasil. Ou nada feito. Ah, pare um pouquinho. Quer ir me enganar à distância aqui? Conversa mole. Agora eu tenho ouvido uma frase muito interessante. Ah, os militares tomaram conta do Rio de Janeiro. Que bacana. Vão tomar conta do Brasil quando? Agora tem um detalhe. Além do componente judiciário muito bem colocado pelo Prat, e que inclusive o comandante, general Borges Neto, parece que esse é o nome, responsável pela intervenção militar no Rio de Janeiro, nomeado que foi pelo presidente da República, ele focalizou essa questão do judiciário. É necessário o judiciário contribuir, colaborar, para que a ofensiva a ser desencadeada possa ser bem sucedida. Mas não é apenas com relação ao judiciário. Não adianta apenas uma intervenção militar colocando as forças armadas nas ruas do Rio de Janeiro. Precisa haver recursos, programas, projetos que efetivamente possam desbaratar a criminalidade. Para isso precisa de recursos, para isso precisa ser resolvida a questão previdenciária. E para isso é preciso priorizar a segurança pública, não é prático. É. E outra coisa, Presco. Num confronto eventual, que é bem possível, os soldados do exército com os vagabundos, com os bandidos. Ai do soldado. Pobre do soldado que mate um vagabundo. Não é, mas pobre. Por que pobre? Porque a imprensa pútrida e vermelha, a que domina a imprensa nacional em Rio e São Paulo, liquidarão com o pobre do soldado. Escrevam o que eu estou dizendo. Os vagabundos pútridos da esquerda, que mandam na imprensa brasileira, liquidam com o soldado se lhe der um tiro no bandido. Vagabundos. Pode matar um pai de família, uma mãe de família, uma criança. Não há essa mobilização. Agora, matou um bandido criminoso, aí tem a reação. Subscreva. Vamos ver como é que está a movimentação agora nas redes sociais do SBT. É isso aí, Pratos, intervenção militar em todo o Brasil. Da Jaqueline Maria Marcinichem, Sandro Santos, Cadeia Neles, Valildo Schmidt. Maria fala dos empresários quando fecha uma empresa que fica tudo desempregada. Aí ficam chorando, me enganando, respeitam o emprego. Quando está dentro de uma empresa, você é ruim ou bom. Mas aí é que vai a comida para dentro de casa. O exército, olha só, Júnior Golová, o exército vai só manchar a farda. George Williams, reforma nos três poderes, uma vez que ambos estão podres. O Jeff Unemeyer, a intervenção é jogo de cena do governo golpista para tentar enganar a população. Vários comentários aqui na rede social. A grande verdade, não é, Pratos, é que o sistema, não é apenas o sistema político que apodereceu no Brasil. Em vários setores institucionais de poder, entre eles aquele focalizado pelo Pratos, precisam de uma grande reforma, uma grande mudança, inclusive comportamental. vantagens, benesses, abusivas. Não apenas no executivo e no legislativo, que é onde a grande imprensa dá atenção. Também no judiciário e no Ministério Público para... É, com certeza, com certeza. O Prisco, não sei se tu viste, e eu achei muito interessante, um deputado do DEM do Rio de Janeiro, D-E-M, DEM, Rio de Janeiro. O DEMOCRATAS. É, ele quer que seja tornado crime a foto retocada de candidatos velhos na campanha eleitoral. Tu sabes que eu acho interessante esse negócio? Porque tu vês a foto considerada o crime, o retoque da foto para a campanha eleitoral. O cara é um velhão e aparece um garotão. Eu acho que é o crime de falsidade ideológica. Cara, mas está valendo isso. É, mas eu acho que realmente é uma transformação que não é correta. Claro que não é correta. Porque acaba apresentando ao público, à sociedade, ao eleitor em potencial, no momento do voto, alguém que não representa a realidade. Exatamente. Plastificado, né? Até nem vou dar um exemplo porque passei. Me enganei, me enganei com a figura. Plastificado. Prisco, vamos mudar de assunto. Temos mais um assunto na área política. Eu vou pedir para o telão. Que, de alguma maneira, Marja, é prosseguimento desse assunto da intervenção federal. E eu gostaria de ouvir também observações do Pratos. Que seria esse telão aqui, Pratos? E amigos que estão em casa. Da esquerda para a direita, Michel Temer, Luciano Huck, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Por que isso? Porque semana passada, o grande fato político que veio a público foi a desistência, agora definitiva, do comunicador Luciano Huck. Definitiva? Definitiva. Não vem realmente para a disputa. Fez pesquisas em redes sociais e começou a observar que aquelas fotos suas com o Aike Batista, com o Joes de Batista, com o Hércio Neves, com o Serginho Cabral, com o Eduardo Paz e tantos outros, poderiam essas fotos comprometer a sua caminhada. Mas não apenas isso, Pratos. Puxou o freio da arrumação, além da falta de preparo, evidentemente. Mas pelo amor de Deus, eu até faria o seguinte, olha aqui, tu vai ser candidato, mas tu vai fazer um ditado, eu vou fazer um ditado contigo e uma redação. Aqui, agora. Para um pouquinho, para um pouquinho, que conversa mole é essa? Então qualquer um perrapado agora, candidata-se à presidência da república? Vamos botar a ordem desse garinheiro. Então, além da decisão de Luciano Huck, essa decisão faz com que o terceiro-geral do Alckmin possa voltar mais forte para a sua candidatura. Porque se sai Luciano Huck, a candidatura de Alckmin ia para o espaço. E por que está ali Michel Temer? Sim, sim, porque na verdade é o seguinte. Na verdade é o seguinte, Michel Temer está se apresentando porque é uma eleição que tem tudo para ganhar, múltiplas candidaturas como ocorreu em 89, só que era solteira, só a presidência da república. Agora nós temos uma eleição, a presidência, mas com muitas candidaturas, mas com a eleição de governadores, senadores, deputados federal e estadual. E aí Alckmin está raciocinando, Prados, que estando a máquina do governo e estando filiado no maior partido do país, o PMDB, possa fazer em 15% e mesmo com a popularidade em baixa, mas com a intervenção federal no Rio, com essa ofensiva de segurança, possa ganhar um pouquinho mais de credibilidade e chegar no segundo turno. Prisco, eu tenho ouvido e visto muita gente com os dentes de fora contra o Alckmin, inclusive o Fernando Henrique. Qual é a vilania do Alckmin? O que ele fez de tão errado? É, não, tem aí nas questões de Odebrecht, de JBS, doações também de Caixa 2 para as candidaturas de Geraldo Alckmin. Então aí poderia alcançá-lo de alguma maneira e respingar. E também porque ele, como governador de São Paulo, já há 12 anos, nas pesquisas não ultrapassa os 8%. Então o Fernando Henrique estava articulando o Luciano e o Rú como uma novidade para dar um chega para lá no Alckmin e viabilizar uma candidatura que, quem sabe, com viabilidade eleitoral. E o Fernando Henrique, quando se elegeu, se elegeu só com o dinheiro do bolso dele? Não, ele foi eleito, na verdade, embalado pelo plano cruzado. Ele era senador e tinha a reeleição, inclusive, muito complicada. Mas só para encerrar, Prat, depois nós temos aqui Lula, como último, que está fora da eleição, vai descarregar ou numa candidatura do PT, tipo Jacques Wagner ou Fernando Haddad, ou mesmo fincar apoio a Ciro Gomes, do PDT, ou Marina Silva, da Rede. E antes dele, o último, Jair Bolsonaro, que é o único que resiste bravamente a todas as ofensivas. Ou seja, com o Hulk fora e Michel dentro, talvez Michel Temer, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes ou Marina possam disputar uma vaga no segundo turno. Por hora, a outra vaga é de Jair Bolsonaro. Resta saber se a ofensiva que já está em curso vai desidratá-lo a tal ponto de jogá-lo na lona. Só o tempo dirá acerca disso. Aliás, esse assunto também é assunto para o News de hoje. Marja, onde a gente avalia o desdobramento político dessa movimentação presidencial na eleição catarinense. Obrigada, Prisco. Obrigada, Prat, pela participação e debate caloroso aqui nos estúdios do SBT Santa Catarina. Até amanhã. Até amanhã.